Acabou o café Fala pessoal Aqui é o Voldo Bem vindo ao canal Passos de Stress E no vídeo de hoje vamos Não é meio que começar, mas é continuar Um quadro novo chamado Retro Stress Que é meio que o retro sábado, mas todo dia Aí no retro sábado Eu vou Jogar Harvest Moon Friends of Mineral Town Mas já tem um tempinho Que eu tava querendo jogar, Final Fantasy Terex Tatekis E eu vou mano, vou porque Eu quero a platina sacaraia aí mano Porra, anunciaram aí que vai ter platina No PS1 aí, do Playstation Do Playstation, do Plus aí Caralho, falaram que ia ter Mas daí tipo, ah, se aí for o Filter não, beleza, se aí for o Filter, foda-se Já deu 30 segundos Mas foda-se, se aí for o Filter, foda-se Se aí for o Filter, foda-se Caralho, aí Wild Arms, não, aí ó Wild Arms, hum Bom, Wild Arms bom Até agora Nada de Final Fantasy Tactics Então eu vou jogar aqui No emulador mesmo Tem o jogo, comprei na PSN Eu tinha em disco, não tenho mais Porque perdeu no incêndio Mas enfim O Square Que na época se era Square Se era Squaresoft Não era nem Square Enix Não era nem Square Enix Quaresoft Eu coloquei teu jogo Duas vezes já Não vai me processar porque Tá jogando no emulador não Tá? Então ó Abertura aí ó Vodo Baixa o rum O rum Com português Não vou baixar nada Porque senão eu não vou saber o nome dos jobs Joguei isso aí minha vida inteira em inglês Porra, joguei isso aqui quando eu nem sabia falar em inglês Joguei em inglês Fresco do carai Eu vou pegar um café Trouxe logo a jarra mano Tô nem aí Bora Eita porra Joguei tudo aqui irmão Ah Esse jogo é bom demais Eu Hum Ah Meu Final Fantasy favorito Hum Puta que o 7 também é muito bom né velho O 9 também é daora Volta você vai explicar isso? Eu não vou explicar nada mano Eu vou só pular Só pular Eu quero pegar job points Entendeu? E ó Foto engraçado A primeira vez que eu joguei isso aqui Eu era tão Tá ligado? Tão Que eu não sabia que o Hamza era um homem Eu era afim de uma mulher chamada Gabriela O nome do meu Hamza Do meu primeiro Hamza Era Gabriela Hahahaha 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 Que ok o que Ah Em homenagem a ela O nome do meu Hamza vai ser Gabriela Dessa vez Gabriela Gabriela O cara não sabe nem escrever mano Backspace Aqui ó É Gabriela Justo Não não É um É um L só Pronto Parece um nome bom para o serplante principal Por que o de Janeiro? Porque sim Porque sim Bora Café Aí tem um CGzinho top Melhor do que o CG da Shihuk Isso com certeza Negócio meio Escócia né Umas Umas gaita de fole O Zodíaco Bravo História E olha que nessa época a Square era a referência de CG aí hein Final Fantasy Final Fantasy Táticos Aí embaixo tá escrito Final Fantasy Táticos em japonês Final Fantasy do Tarek de Kurokus Aí eu acho que é a primeira vez que apareceu Ivalice Que é meio que um universo compartilhado aí na série Final Fantasy É É onde se passa o Vagrant Story Ou History Acho que é Vagrant Story Vagrant Story Se passa Final Fantasy Táticos Se passa o Final Fantasy 12 Aí os cara lá no Chocobó Brutão Andando vários dias no Chocobó Ivaldo É Chocobó É Chocobó irmão Os bagulho é assim ó O inglês comigo funciona da seguinte forma Se eu conheci depois que eu aprendi a falar inglês Eu falo o nome certo Se não Eu falo o nome que eu sempre falei Final Fantasy, Chocobó Só o Potion que eu não consigo chamar de Pochon Pochon é foda né Aí pá Passou por baixo da árvore Pulou ali Tá muito alto o som? Tá bom Você zero pessoa está assistindo Diga pra eu Como está o som? Porra Você vai ficar vendo um monte de cara em cima dos passarinhos Caralho Vai isso aí mano Tá bom vai Na verdade só pra mostrar que a gente chegou no Osborn Monastery Osborn Não é Osborn É... sei lá Osborne Osborne? Sei lá É no Monastério Osibóia? Bozor? Bozor? Orbon Orbon Monastery Orbon Monastery Muito que bem Os caras chegaram lá Aí tava lá A ovelha Deus por favor Nos ajude Crianças pecadoras de Valice Aí tem a Female Knight Ou Female Knight Como eu falava Princesa Ovelha Vamos Eu sei que é ovilha Mas é ovelha né véi Vamos Princesa Ovelha Só um momento Agrias Só um momento Agrias Agora se não for Agrias vai ser Agrias Não sei Nem sei se é tipo Agrias ou Agrias Whatever Vai chamar Agrias Como sempre chamei Os guardas já chegaram Aí o padre Princesa Não dê trabalho para Agrias Por favor se apresse Eita po Chegou o Bruxão mano Chegou o Black Knight Cara Olha só que bizarro Eu passei tipo anos Fucking anos Da minha vida Olhando pro Gathgarian Que é o nome desse camarada aí Achando que ele era tipo um cachorro Porque não tem como explicar isso Mas pra mim Isso parecia um focinho de cachorro Tipo uma raposa sei lá Eu achei que ele era tipo um bicho Tipo Hoje em dia eu entendo que aquilo ali Quer dizer não sei se eu entendo ainda É o bigode do cara Porque ele é velho não é? Mas eu via claramente tipo um cachorro Tá ligado? E aí Essa parte aqui de cima assim ó Era como se fosse um negócio em cima do focinho Eu acho que Não é isso né? Acho que não Acho que ele ta com a cabeça assim pra cima Daí tipo ta um negócio aqui segurando o queixo dele Ou ele é um porra de um cachorro Eu vou pesquisar O Gathgarian é um cachorro mano? Não pode ser Não tem um CG melhorzinho dele? Não, ele não é um cachorro Ele é só um véio mesmo Gathgarian dog Não é, ele não é um cachorro Mas pra mim é Era um cachorro véio, não tinha como Enfim, chegou o Gathgarian Tá pegando Já são quase Já foi quase uma hora Não seja a Hood e a princesa Gathgarian Isso vai dar bom Agrias Isso é um assunto urgente pra gente Urgente pra gente Então existe É Cavaleiros Rudes Mesmo entre os Rokuten Rokuten é o nome do esquadrão deles Onde o seu personagem lá O Gabriela Faz parte Opa, que isso? Mensagens? Opa, ganhei um inscrito Mas acho que ele já Já foi embora Não tem ninguém assistindo no momento Triste Deixa eu mandar um salve aqui pro pessoal Do grupo Tô fazendo love Tô fazendo live Tô fazendo live Sorrisinho, sorrisinho Cadê? Pronto Então existe Cavaleiros Rudes Mesmo entre os Rokuten Ou Rokuten Além disso, nós somos mercenários Contratados Pelo Rokuten Não tenho obrigação nenhuma De mostrar respeito a você O quê? Como ousa? Aí a ovelha já fala assim Chega! Bora! Vai com Deus! Você também, Simão? Eita peila Lady Agrias O inimigo Os homens do príncipe Goltana Bora! O que alguém precisa fazer para ganhar dinheiro? O quê, Gabriela? Você tem um problema também? Gabriela É... É... Eu não sou mais um cabaleiro Eu sou um mercenário assim como você É isso aí Então... Vamos lá! Ah! Oh, Deus! O... 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 O Crash? Vamos lançar Vamos lançar a porra aí É... Sídio? Não é sídio É o emblema Pode ser o emblema, né? O emblema do leão preto? Qual o problema do príncipe Goltana? Ele é um idiota Ele quer começar uma guerra? Cavaleiros! Não há ponto em resistir Não adianta resistir Nos entregue a princesa Ou aquela bela carinha dela Será marcada para sempre Aí chegou o cachorro Um square Aí o cachorrão Tolos! Apenas idiotas atacam de peito aberto De que usar uma ambush Deixe com a gente Se deixar com vocês Não vai sobrar dinheiro para a gente Então... Vamos lutar! Red, Gabriela, me sigam! Imagino que a pessoa, tipo Que não está acompanhando a live desde o começo Vai, tipo, ver a Hamza Ou Hamza chamar do Gabriela E não vai entender nada, né? Mas tudo bem Faz parte Matem todos! Não deixe nenhum sobrevivente! Aí a Agrias Nonsense! Loucura! Não há necessidade de matá-los Isso é exatamente o que o Gotana quer que nós façamos Apenas deixe-os ir Vou deixar nada! Vou enfiar a faca no rabo de todos Taca pedra Porque aqui, mano O esquema é ter chegado... É porque assim, né? Aí chega o Gathgarion Vai dar o... Night Sword Mestre de todas as espadas Curta Corte a energia Night Sword Espada da Noche Aí ele ainda... Ele ainda absorve, mano É muito roubado isso aí Aí vai... Não, cara É com bolinha É muita loucura, né? Nessa época tipo Você usava bolinha pra fazer os negócios Aí pá! Aí seu carinha vem aqui, né? A Gabriela Ou Gabriela Vai tacar pedra, tá ligado? Não, dá pra matar esse aqui na pedrada Vai, vai, dá-lhe pedrada Uh! Por um! Porque assim se luta Os caras com espada e escudo Você taca pedra nos caras, irmão Aí a Agras vai dar o... Estase Sword Não! Um já foi Aí vai a Alicia Não faz nada de útil A Lavian Também não faz nada de útil E o Red Também não faz nada de útil Ó O Lazerless É Night Vai pegar meu Humble de Ladin Quebrou! Minha armadura! Fila do uma puta Aí outro vai me dar flechada Irmão, você vai enfiar... Você é louco Vai Red Taca a pedra Diferença na batalha o amiguinho fez aí Errou todas Vai Gathgarion Vai no Chemist Vai no Chemist Vai no Chemist Filha da puta Era pra ir no Chemist Caralho! Primeiro você ataca os caras que cura, porra! É um arrombado mesmo Por isso que eu não gosto de você, velho Aí a outra, em vez de matá-lo ao arqueiro, não Vai, vai no Chemist Isso Aí sim, aí a inteligência 25, irmão Aí o Red, vai, faz alguma coisa Red aqui Ficou feio pra você naquela hora Dá ali Opa, vou pegar por trás E aí, mano É 100% de chance de acertar Dá ali Brawl! Agra meter um excess sword ali nos arqueiros Stop, 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 stop Nossa One hit kill Bruta Bruta Eu vou ver se em live Eu meio que Ô, o cara vai dar charge, velho Meio que em live eu vou só nas missões principais Porque se eu ficar farmando, mano Vai ficar tipo 3 horas Um batendo no outro, tá ligado? Porque é assim que se farm Deixa o inimigo com sangue baixo Aí ele vai ficar num canto Aí você fica entre vocês se batendo, mano Isso é entretenimento É, diversão Fator Fun factor 1000 Não matou O Gath Garen agora é meio que imortal, né? Com esse Night Sword aí Puta, você é burra, né, mano? Porque você não foi pro lado do cara, velho O lugar tava livre Eu tento dar um ataque e fugir? Não, mano, garante o kill Vai Red, mete pedrada no maluco lá Ah Ah, vai usar um Hypotion Um Hypotion Bora Dou pedrada no cavaleiro ou no... Quanto que tá o arqueiro? 21 Eu vou desperdiçar meu turno dando pedrada no cavaleiro Eu sei que ele vai defender Mas tudo bem O... A habilidade do... Do Squire antes era Guts Que é tipo... Intestinos Dale Blau Haha, eu sabia Tá, vai Vou virar de costas pra você Mostrar minha bundinha A bundinha do Gabriela Vô, do nome desse personagem e a Gabriela Por alguma questão homofóbica? Transfóbica? Tá fazendo graça? Não, gente Eu já expliquei Volta no começo do vídeo depois e vê Uh, toma aí, ó Não gosta? Não gosta de defender? Levou um defense aí, ó Um Guarded Um Guarded E aí, acabou, né? A Agra, você vai ter que terminar isso aí, mano? Com o Estad Sword? Vai atrás do cara, minha filha Morreu Não morreu? Agora morreu Mano, se a gente tivesse defendido o seu ataque, eu ia ficar muito puto, porque é burris total Essa cena, irmão! Esse jogo é muito top Me largue! Maldição! Vem aqui! Fique quieta! Também achava que o Delita era mulher, eu achava que o Hamza e o Delita eram mulheres, cara Ainda mais com esses nomes, né? Tipo o Hamza Aqui, na verdade De novo Eu vou explicar então, vamos lá Calma aí Presta atenção Primeira coisa que você faz é colocar o nome do personagem Certo? Aí na capa, eu via essa imagem que tá aí na tela Pra mim, isso era claramente uma mina Beleza, vou colocar o nome, vou colocar a Gabriela Beleza E aí, o nome desse camaradinha aí É... Delita Que eu li a Delita E pra mim, Delita é nome de mulher Então pra mim, eram duas amiguinhas Tipo, a Delita e a Gabriela É isso, Final Fantasy Tactics Tipo, Final Fantasy 10, 2 São as Girl Power Por que eu deveria te escutar? Aí ele fala assim, né? Vem cá Eu ia ficar quieta dela, por que eu deveria te escutar? Que princesa chata Por que que você deveria escutar ele? Ou, ou, princesa ovelha Ovelha, ovelha, sei lá Porque senão Ele vai enfiar um soco na tua barriga O cara é bruto Entendeu? Macho, escroto, opressor E aí quando o cara enfia um soco na barriga da menina Eu falei, é mulher Porque mulher batendo em mulher tá ok Os caras não vão colocar um homem socando a barriga de uma princesa Vão? Não vão Mas é É que o Delita é bruto Aí a Agra Espere É, essa frase aí ó Filé Eu, Marcelzinho Ih, já até falei meu nome Eu, Valdinho Né, iniciando a bravata ateísta Falava, carai mano, o Delita me representa Que ele fala assim, é foda mano Mas, não me culpe Culpe a você mesmo Ou a Deus Culpe a Deus Por que caralho mano Ai ai Entendeu? Muito edge esse Delita A testinha de merda Oh, Deus É que, né Nesse caso, culpar Deus Tem até sentido Porque o Deus desse jogo não é muito bom não, viu? Oh, Delita Você está vivo Mas por que você está nas tropas do Gotana? Por que? Porque ele é auto arrombado Mas ó É um cara assim ó Entendeu? É muito da hora a história do Delita Ou do Delita Eu não sei, vou ficar chamando ele de Delita, Delita Depende do meu humor Aí, agora a gente vai entender Né? O nome de Delita apareceu pela primeira vez Um ano antes Da Guerra dos Leões Um ano antes da Guerra dos Leões ser iniciado Oito soldados Que retornaram Da guerra Não tinham empregos Um pouco mais rápido, por favor Não tinham emprego Pouco dinheiro E Menos ainda lealdade à coroa Muitos se tornaram ladrões E rebeldes Tramando Rebeliões Contra A Família Real Naquela época Ladruagem Roubalheira Corrupção Naquela época 2022 No governo Bolsonaro Virou político Tem que transformar qualquer porra Em política Caralho Tô brincando Então Naquela época Roubos e assassinatos eram comuns em Valice Muitos heróis e feiticeiros Ah é, tá vendo? Vai fazer piadinha Perdeu o enredo Perdeu o plot Tá feliz? Tá feliz, babaca? Vai, vai fazer a graça Porra Capítulo 1 The Migger Eu não faço a menor ideia do que seja The Migger E olha que eu sou professor de inglês Entendeu? É por isso que o ensino público tá falido O que que é Migger? O... 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 Miserável? Migger Escaça Ah, então deveria ser tipo A seca A escassez A crise Tô falando que é 2022 Caralho Aí chegou um cadete É Fiquei sabendo que outro vagão Que estava indo para a Igros foi atacado Deve ter sido a corporação da morte O Death Corpse Alguma coisa está começando? Sabe de algo, Delita? Não, mas eu... Posso imaginar Preciso ver os trophies Os troféus 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 Trof... Troféus? Troféus Sou professor de português também Por isso que o ensino público tá falido Ahn... O que você quer dizer com isso? O... Príncipe Largue Está vindo para a cidade Príncipe Largue? Mas por que? Príncipe Largue Olha o nome dos caras Mandelita, Largue, Hamza Dissedrag Eargraf Ovelha Não apenas Largue Mas o Marquis Elmdor Of Limberry Limberry? Limberry? Strawberries? Limberry Limberry? Limberry? Limberry Vou chamar de Limberry Foda-se Nossa O Marquis Elmdor É um arrombado Puta que pariu Na batalha contra eles Você vai ver Ah... E o final de fazer o status que tinha uma particularidade Que era o seguinte É... A gente inocente Criança inocente Sabe como é que é, né? Ah, vou salvar o jogo Salvar o jogo Pim, fui lá e salvou o jogo A gente fazia um save só Porque porra, né? Ficava dando overwrite, overwrite, overwrite Só que assim Se você não salvar Em pontos específicos Num segundo arquivo Você corre o risco de Fucking perder o seu save inteiro Por quê? Porque você pode entrar numa batalha Que não tem a menor chance de você ganhar E aí não tem como você voltar Porque você salvar, tipo, exatamente antes da batalha E aconteceu isso duas vezes comigo E quem já jogou isso sabe É contra a batalha É a batalha contra o Eagraph Que é o Hamza solo Se você chegar fraco Ou melhor Se você não jogar de Monk Porque se você jogar de Monk Você solo esse jogo É... Se você jogar... Se você chegar fraco Antes do Eagraph E a porra da batalha contra o Marquise Amdor Por quê? Porque mesmo que você pica Tem a porra da Rafa É a Rafa? É a Rafa A mina, tipo... É um papel Um papel A formiga Ela fala Vou tretar com a assassina do Marquise Porque eu posso Eu... Meu golpe tira, tipo Oito de dano E a mina, tipo Tira noventa Sendo que a Rafa Tem, tipo, dezesseis de HP Falar... Em vez de eu esconder na porra da... Da catedral Não, eu vou lá De frente aberto De frente das assassinas do Marquise Aí ela morre Game over Ela morre game over Puta que pariu Você tem que dar restart umas 500 vezes Na esperança da filha da puta Ir pra longe Porque se ela for pra batalha Ela morre E aí você perde o save Enfim Então Não apenas o Largui tá vindo pra cidade Mas o Marquise Almdor também As zonas de perigo em todos os lugares invadem isso Ahn... Os Cavaleiros Hokuten Estão em operação total Mas estão sofrendo com uma escassez de homens Então eles precisam de nós, os cadetes Essa roupinha do Rams é da hora Todo mundo Em linha Formação Vocês tem uma missão Como vocês sabem Os bárbaros estão Aumentando Em Galeone Os... Os traitors Os perigosos Os... Sapecas Death Corps Odeiam a família real Não podemos Subestimá-los ou ignorá-los No caso Nós vamos exterminar esses traidores Pela ordem do nosso... Do nosso mestre Isso aí não era uma imitação do Bolsonaro não, tá? Ahn... Os Cavaleiros de Largo estão... Estacionados Mas não no carro Estacionados, de parado, né? Acampados No castelo de Igros E muitos outros grupos irão participar Ahn... O seu... Seu dever, sua missão é dar suporte ao flanco Especificamente Vocês vão até Igros E vão ajudar a guardá-lo No caso Igros e o castelo, né? Ela vem já... Fofoquinha E bate embora Cadetes Preparem suas espadas Alguns... Alguns... Bandidos... Saiçoeiros... Torturados... Tá tentando entrar nessa cidade Vamos começar as preparações para mantê-los longe da cidade Venham comigo Essa é uma... Operação de linha de frente Isso é tudo Prepare-se imediatamente Você quer salvar? Sim, quero salvar Não tem save state e nem autosave nesse jogo Tem que ficar esperto Ah, outra coisa também Pasão! Si Boaёр Gente! O áudio ta funcionando, né? Provavelmente essa daqui uma das minhas lives mais empolgadas E aí, se não tiver áudio, eu acho que nunca vai fazer live na minha vida Se alguém tiver designed Vape Por favor, comenta aí que ó de está funcionando pelo amor de Deus Não me deixa desesperado não Não é isso que eu quero ver Eu quero ver a minha live, irmão Caralho, cuzão Porra, propaganda farsa Não, aí não Só um segundo, tchurma Deixa eu ver se tá rolando áudio Olha, quando vai estrear o Obi-Wan Ah, ufa, glória, pai Tá funcionando o áudio, vamos, bora Cuida Então, aí, se liga Eu não sabia Né, tipo, você tinha que apertar R1 e escolher outros personagens O que que eu fazia? Eu ia pra porra da batalha só com a Hamza e com o Delita E eu continuo chamando o Hamza de a Hamza, né Mas tá bom Eu sempre perdi aí Nossa, que jogo difícil Eu nunca vou conseguir ganhar Eu sei Por que será, né? Ahm... Cinderella Puta, você tem que fazer parte do meu time, irmão Você se chama Cinderella Jessica A Jessica parece o nome de alguém que seria amiga da Gabriela Sandra também Eu vou precisar de uma chemist Puta, mas... Eu tenho isso, tá ligado? Tipo, se eu não gosta do nome de personagem Eu não jogo com ele Porque, né? É neurose Mas a Cinderella parece o seu nome legal Forham Luke Forham Luke Luke é um nome bom Tá, eu vou... Eu vou manter o Luke Porque provavelmente esses personagens serão os que vão jogar comigo até o final do jogo Tá, vai Luke Gostei de você Vai você Dreyfus, Gabriela, Sandra ou Jessica? Cinderela Pô, Cinderela é muito legal também Vai, Cinderela E eu vou ter que pegar a Sandra, né? Tem que ter um chemist Agora Com certeza eu não vou com um cara chamado Dreyfus Aí não dá, né? Falta mais um Mais um A Jessica? Eu ia fazer um time de só garotas? Até podia fazer um time de só garotas O Hamza nem é garota, tá ligado? Fazer um time de só garotas Mas, tipo, com certeza eu vou ter que jogar com o Sidolfos Porque eu quero, né? Como se fala? Kibar o jogo Porque se você jogar com o Sidolfos é a mesma coisa que se eu jogar no Easy, né? É usar GameShark, essa porra O jogo é difícil até você chegar e pegar o Holando O Sidolfo é a Holando, acabou a graça Bora! Bora! Hora do show! Magic City Garland Cidade mágica de Garilândia De Garilândia Volta, você vai ficar gritando a live inteira? Irmão, se pavou Aproveitar, porque as lives eu faço tudo de madrugada Eu não posso gritar quando acordar minha esposa E minha filha aproveitar que Não tem ninguém em casa E, ó Gritar igual um porco Um porco no abate Aí tem lá o TF Porque, né? É assim que eu chamava o Thief O Thief Thief O Thief Antigamente O TF O que é isso? Um bando de crianças? Que sorte! Tudo que devemos fazer é matar essas crianças Então poderemos escapar Suave, matar criança Não se preocupem Nós vamos matar todos vocês Todos É aí que você se engana, meu amigo Porque No meu time Tem uma galera que sabe jogar pedra E aí, irmão Quando você tá enfrentando a galera que joga pedra Não tem como lidar, né? Delita de Sagitário Aí, o Anton Que pra mim Esses caras usavam Tipo um bonezinho Jogado pra trás Tá ligado? Um bonezinho Mas eu acho que era uma bandana, né? Não um bonezinho Eu precisava ver quais eram os troféus, né? Deixa eu dar uma pesquisa Aqui Retro Achievements Ok Perfil do Vordo Styles as jogadas Final Fantasy Tactics Quintos Verde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto